Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Vampire Dynasty! O jogo ainda está na sua versão demo e eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado então esta demo porque ela ainda nem sequer está disponível para fazer o download da página da Steam. E gamers, Vampire Dynasty passa-se num mundo mergulhado em trevas. Mas nós vamos ter que carregar o nosso castelo, dominar a noite e escrever a nossa lenda como um vampiro imortal. E isto é um jogo que combina vários elementos de RPG. Por isso é um jogo de vampiros de RPG. Gamers, se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like e se gostares do jogo não te esqueças de ver ele por ti mesmo. Sem mais demoras vamos ver como é que está a demo de Vampire Dynasty. Vamos a isso gamers! Vamos lá! Dragos, eu estava com medo de nos perder. Amém! Dragos, eu percinei que você perdemos. Dragos, eu estava com medo de te perder. Você estava dormindo um pouco mais de um ano, meu amigo. Naquela época, eu fiz alguns amigos entre os locais. Desculpa, as coisas não parecem bem. E o seu irmão está desaparecendo. Eu não sei onde ele foi. Ele é como o vento, aquele garoto. Nós precisamos você. Vardim... O sangue... Um pão... Um pão... Um ratão... Eu não posso pensar em nada mais. Estou lutando para não se tornar. Vamos não perder tempo, então. Eu tenho preparado algo para você, Dragos. Venha. Não queres ser o meu cavalo? Um dia, os bards escrevem sobre a nossa amizade. Vampiro e humano. Brasileiro. Ah, então tu és humano. Isto é o nosso menu. Isto deve ser o geral. Isto deve ser a roupa. Deve ser algum tipo de elixirs. Materiais de construção. Pergaminhos, talvez. E parece que temos duas maneiras de vestir a nossa personagem. Provavelmente uma delas há de ser roupa interior. É o que dá a entender. E a outra o exterior, tipo armadura. Temos o nosso jornal, que vai ter as nossas quests. O nosso sistema de construção. Sim, vamos poder construir o nosso próprio castelo. O nosso management. Parece que podemos controlar várias pessoas. Tipo trolls. Estações de trabalho. Vampiros. Está no plural. Depois temos as nossas estatísticas. E o nosso mapa. Que ainda parece ser um mapa decente. Agora, onde é que foi então o nosso querido amigo? Até agora só aqui. Espera aí. Não está dia a dia? Não é perigoso para mim? Não. Está a lua vermelha. Olha para aquela lua. Lindíssima. A luz do dia é a minha perdição. Quando o amanhecer chegar, eu irei queimar. É tão bom poder queimar, não é? Por isso provavelmente vou ter que me esconder em algum sítio escuro. Ou construir algum refúgio. Ou voltar ali, se calhar, para o meu caixão. Que é para eu podermos esconder da luz do dia. Ei, e tu? Queres dormir no mesmo caixão comigo? Temos pena. Não há espaço para dois. A não ser que sejas uma gaja bonita. Aí eu faço conchinha. E às quatro por dois. É também uma boa observação. Isso vai desabar, meu amigo. Isso vai desabar. Isso vai desabar. E lá em cima o nosso minimap é muito hostilo. Bem, como muitos RPGs têm acontecido desde a altura de Oblivion e Skyrim. Mas principalmente podemos ver a meia lua quer dizer que está de noite. Isso se calhar vai mudando conforme o tempo do dia. Se calhar fica tipo meia lua, meia sol conforme vai aparecendo o amanhecer. Homem, onde é que rai é que me estás a querer levar? Onde é que tu rai é que preparaste o banquete para mim? Eu preciso de comer... Então... Você está certo. O mundo está bloqueado. Você pode ver o que está no outro lado? Os teus sensos são mais quentes do que o meu. Talvez, mas como é que eu vou utilizar os meus sensos de vampiro? Bem, está ali alguma coisa estranha. Eu diria que é um inimigo qualquer. Ah, é muito louco ver ali as veias dele e o sangue a bombar. Apenas algumas rocas. Apenas-lhe para dentro. Você quer desabar essas boulders? Você está exaustado. Se estamos aqui, e a minha sangue vai passar, eu não vou riscar a tua vida. Não, o gajo gosta mesmo deste humano. Se ele não quer que lhe aconteça mesmo nada, é por nós mordermos-lhe o pescoço. Ele se calhar até iria gostar que nós fôssemos lhe morder o pescoço. Eu até estou a gostar do mundo. O mundo não é aquele mundo mais deslumbrante de todos, mas é um mundo bonito. Pelo menos à noite. Eu estou a gostar de ver. O que me interessa é isso mesmo. Eu gostar de ver. O que é isto? Bagas? Para que é que eu quero bagas? Eu sou um vampiro. Deve ser muito duro, se algumas pessoas tentam sobreviver em um bairro como este. Eu talvez esteja starving, mas não há muito restante nestas boulders. Um frasco de substância que não foi ainda identificado. Bem, vamos levar. Talvez este seja xixi. Quem sabe? Não sei. As pessoas não parecem ter havido ali casa de banho. E se ele estava mesmo aflito, talvez ele queira mojar ali. O que é isto? Ok, eu já vejo. Mas que raio de estátua é que é esta? Eu não sei o que é que eles andavam a fazer neste altar, mas realmente tinham imensos animais mortos aqui. Bem, agora são meus. Talvez sejam úteis para alguma coisa. Ei Vadim, tu mataste alguma? Não penduraste alguma jovem virgem para ser sacrificada em meu nome? É que se for isso, eu também não me importo nada, Vadim. Aliás, eu agradeço imenso. Por isso é que és o meu melhor amigo desde a infância. Por isso é que eu nunca te fiz mal nenhum, porque não és uma donzela bonita. Porque se fosse uma donzela bonita, Vadim, esse pescoço já teria sido meu. E não só, claro. É um homem, Vadim. Vadim, sério? Um homem? Apesar que conhecias-me há algum tempo, Vadim. ainda por cima é um homem feio. E careca. Vadim, o que é que foste fazer? Eu não quero fazer isso, Vadim. Eu não quero o matá-lo. Eu não posso. Oh, boa. Somos um vampiro vegetariano. Os locais o caíram e o trouxeram aqui. Eles tentaram de lutar-o a morte. Eu lhe peço. Porque, para batar um homem como esse, é injusto. Para matar alguém com nenhum treino. Mas ele vai morrer. Eu sei. As minhas ervas não podem lhe curar. A sua morte é sem importância. Ele pode beneficiar apenas você. Ele pode ser um peito. Mas eu não sou um morto. Você também não é um humano. Isto sendo um RPG, nós temos algumas escolhas importantes que podem moldar a nossa história do que eu li sobre o jogo. Uma delas é se nós queremos ser um vampiro sanguinário, beber sangue humano ou beber sangue de criaturas. Quais as consequências de uma e da outra, eu ainda não sei ao certo. Eu sei que nós vamos poder visitar aldeias e vilas humanas. Agora, se eu consumir o sangue humano, será que eles vão-me tentar impedir de entrar nessa aldeia ou vão-me tentar atacar? Isso é que eu não sei ao certo se eles conseguem distinguir uma ou outra. Para já, eu vou beber o sangue deste ladrão. Não é uma donzela, mas eu quero mudar. E podes ver, a tua decisão mudou como Vadim. Vê-te. Neste caso, ganhei um ponto de tirania. Quem teria pensado? Meu pequeno irmão? Um morto? Onde você foi? Nós precisávamos-te. Aqui e lá. Eu explorai o lindo lugar. Eu fui procurando. Quais sangue você bebê? Onde você deixou o corpo? Nós precisávamos ser cuidadosos se não tivéssemos um diabo na nossa porta. Que porta? O Dragos nos prometeu um castelo. E então ele desapareceu por um ano em um cofimado, em algum lugar. De qualquer forma... Os corpos foram apagados pelo fogo e ninguém os verá de novo. Aquela família não foi nem daqui daqui. Eu não sou uma fã. Uma família? Uma família toda? Você tem apenas uma espécie de remorso? Ah... Este antigo contato de Rosvin e Madigan? Você sabe? Eu acho que eu fico com isso. Vamos falar sobre isso mais tarde. Em cerca de 50 anos, quando... Ah... Não importa. Da então, seus cães se tornaram em pó. Ha, 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 ha. Você também está terminando? Eu também estou. E você... Você está apenas começando. Você sempre vai apagar por sangue humana. E aí parece que está quase amanhecido. Não sei. Para ele estar se indo embora. Não sei. Ele tem nada mas problemas desde a birth. E agora ele também tem poder vampiro. O que poderia acontecer? Ele está certo, mas. Eu já fui para muito tempo. Seria uma boa ideia para eu descobrir quais problemas causam os povos de Madraste, antes de eu tomar alguma ação. Também seria interessante se a cor dos olhos dele mudasse de alguma forma se consumisse humanos ou se consumisse animais. Se consumisse animais, ficaria normal. Se consumisse humanos, calhar ficaria com aqueles olhos mais avermelhados. Eu estou curioso em ver o que é que mudaria se eu tomasse a decisão contrária. Se estivesse interessado em ver essa decisão contrária, diz-me nos comentários que eu irei gostar mesmo muito de fazer. E o nosso irmão não sei se vai lá ter connosco. Para onde é que é que ele foi. Ele é um bocado estranho. E pelo visto é o meu irmão mais velho. Eu pensava que eu era o mais velho. Então ele estava à espera que o irmão mais novo fizesse um castelo. O que é que andas a fazer irmão mais velho? E lá em cima no minimapa podem ver que no canto esquerdo da lua já começa a mudar um bocadinho o seu aspecto. Já começa a ficar mais com uma cor de sol. Mais amarelada. Por isso está quase, quase a amanhecer. Daí nós queremos ir o mais depressa possível para então a casa do nosso amigo. Aquela que é a tua casa. Bacana, tu andas a viver bem neste mundo. A sério, isso é a tua casa? Não, acho que não é a casa dela. Afinal de contas, quem é esta casa? Será que é minha? Será que eu posso ficar com ela? A primeira vila humana. O que é o trampo que você trouxe com você? O trampo? Não temos tantos problemas como é? Este é o Dragos, o lord da Madraste Castelo. O que foi recompensado com estas terras por salvar a vida de Lascar um ano atrás. Oh, o teu lordship. Tenha merda. Eu não sabia. Os estranhos significam nada mas problemas aqui. Agora você sabe quem eu sou. Conte-lhe seus neighbors sobre a minha chegada. Muito. Então somos alguém bastante importante. Aqui uma nota interessante sobre os aldeões. Os aldeões são importantes nós conhecermos eles e eles estarão contentes de partilhar rumores que eles sabem connosco. Se estes rumores ajudarem-nos nós podemos então tornar eles parte da nossa dinastia ou então talvez serem membros dos nossos sacos de comida. O que deixa lá ver se dá para fazer. Aparentemente o F é para falar e o B é para beber o sangue deles. E o que é que se passa aqui na vila? Então a Sabina revelou alguns detalhes sobre o que ela sabe. O Radu gosta de colecionar pedras bonitas. O Loan parece que envenenou a vaca do vizinho. O Dimitri reparou o colhado. O Vasil faz as melhores ferramentas e o Florin tem medo do escuro. Ok? Muito obrigado. E agora se utilizámos o nosso senso de apiro podemos ver então o sangue dela. E parece que o vermelho mais claro é uma qualidade excelente de sangue. Apenas vermelho é uma boa qualidade. Vermelho é uma qualidade muito baixa. Verde bem é sangue envenenado. Roxo é sangue amaldiçoado. Temos de ter cuidado com isso gamers. Então quer dizer que se calhar a cabana dele é logo esta aqui. Leve assim mas esta é a tua cabana? Ah está lá alguém. Tem sangue branco. Será o meu irmão? Será que aquela coisa que ainda há bocado vimos também quando nós estávamos a partir a rocha era o meu irmão? Por isso é que eu não consigo detectar sangue nele. Sim. Exatamente. Bela roupa. Tô todo de nota. É isso realmente necessário? O descanso em Madresti está ficando piorando e piorando. Este lugar precisa de um líder forte. Nós devemos começar a mostrar as pessoas que você será o seu governador. Definitivamente vão me ver em este vestido. E de longe. É bem legal aqui. Eu me lembro que essas eram apenas ruínas de arroz. Há décadas desde que ninguém vive aqui. Lascar tomou possesão de essas ruínas, mas não tinha intenção de viver em Madresti. Eu descobriu que essa casa pertence ao Major Domo do passado. Major Domo? Eu sempre quis ter um Major Domo. Esse papel foi feito para você, Varim. Você finalmente me diga o que está acontecendo na cidade? Eu nem sei onde começar. Todos estão fazendo um tempo difícil, e eles culpam a todos, mas por si mesmo. Eles culpam a Mãe de 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 Mãe. Ela é uma deita protegida, ligada para os vilares diários diários diários. Eles praticam peculiais rituais em sua nome. Os seus pensamentos são full de superstições que são difíceis de seguir. Estas pessoas não são tão diferentes de pessoas da nossa casa. Eles precisam de nossa ajuda. Agora, infelizmente, eles são principalmente driven por medo. Em nossa terra, os vampiros também eram uma superstição. O que se alguns desses pensamentos são verdadeiros? Possivelmente. Mas agora, os povos são simplesmente perdidos. Eles precisam de um líder. Alguém que eles podem virar para o apoio, ao invés da mentalidade de mob. E um estranho que vivendo em uma cave não inspiram confiança. Eu entendo o que você está chegando. O que condição está o Castelman? Está no chão. Ele precisa ser colocado para a terra. Está no chão. O Count Lascar nos prometeu a lua, mas estamos recebendo um chão. Isso vai precisar de tempo para se tornar. Isso vai precisar de tempo para se tornar. Isso vai precisar de tempo... Eu vou olhar e ver o que pode ser feito. Espera. Espere, eventualmente, você vai precisar de sangue novamente. Você vai procurar. E em sua roupa amulada, você vai dar atenção. Você vai prestar atenção. Sem dúvida, Newman. E nós podemos, claro, mudar da Aristrocata para Caçador carregando o R nós podemos fazer isso rapidamente um Aristrocata tem a possibilidade de falar com os aldeões e mover-se pelo mundo sem que traga suspeita sobre ele agora, como um caçador nós temos mais habilidades como correr saltar, mais longe, lutar e até mesmo a nossa identidade irá ficar secreta mas claro, os aldeões não irão ter o mesmo reconhecimento que nós temos na nossa versão Aristrocata e podem soar o alarme contra nós, por isso deixa cá ver se eu me dar aqui no R então, isto é a minha versão caçador ok, interessante eu estava a tentar ver a minha tromba feiosa, mas não não me está aqui a parecer e lá está isto é a nossa versão caçador então, é duas armaduras diferentes provavelmente que vamos poder equipar, porque ele não tem botas nem nada disso e aumentou o medo para quatro e se eu voltar para o meu modo Aristrocata bem, nós voltamos ao normal não há qualquer tipo de medo que nós façamos aos aldeões daqui do local capítulo 1 o novo governante agora, onde é que rai é que é o meu castelo eu tenho que ter cuidado porque o sol já vai quase quase a metade da lua e credo isto é que é o meu castelo o que é que aconteceu ao meu bebê mas o que é que aconteceu para lutar assim é, então podemos apanhar grande parte agora planeia com flare carrega no tapa selecionar construção tens a oportunidade de criar um castelo inteiro por isso faz esta função muito mais fácil então eu posso simplesmente construir um castelo do nada primeiro eu quero tirar tudo o que esteja aqui por colecionar porque é madeiras e isso tudo provavelmente vai fazer imenso jeito para criar e já agora o meu personagem está a ficar com sede será que se eu vier aqui ao inventário eu posso simplesmente beber o sangue de uma destas criaturas e há aparentemente aumentou-me ali mas parece que a minha habilidade foi reduzida deixa eu lá experimentar mais uma vez beber e há diz ali habilidade reduzida mas de qualquer maneira a minha sede está muito mais saciada e eu já tenho quase tudo apanhado aqui do chão pelo menos grande parte agora eu estou a tirar estas últimas paredes daqui que eu posso simplesmente bater nelas que é para construir ou planear neste caso a minha cripta que é para eu poder provavelmente passar a noite e eu quero tirar tudo o que esteja aqui para eu construir a cripta aqui na parte mais atrás do castelo eu agora posso vir aqui ao construir escolher então estes pré-fabricados que vai ser a cripta e agora posso colocá-la onde eu quiser e tenho mesmo realmente muito espaço para poder construir esta minha cripta claro que eu não quero ela totalmente afastada das paredes do castelo por isso eu vou colocar ela mais ou menos assim aqui e podes ver que ela vai custar algumas coisas alguns materiais mas nós temos mais do que materiais suficientes para construir é muito louco eu posso simplesmente clicar no sítio que eu quero construir e ele vai plantando cá as coisas neste caso não é plantando mas vai colocando cá as madeiras as pedras muito muito louco e eu espero que estes arbustos saiam todos e há realmente saem não ficam a clipar pelo material isso eu gosto disso o que acontece em muitos estes jogos de construção é às vezes ficam as plantas a passar pelo chão ou pelas paredes porque são muito altas e o jogo não reconhece o interior está basicamente feito agora vamos acabar o exterior e está feito construir sem limites isso é muito louco o catafog basicamente é o nosso caixão nós podemos construir provavelmente vamos construir aqui dentro vou deixar ele assim e vou encostá-lo mais ou menos assim aqui ah então isso não é o caixão isso não é o caixão o caixão é outra coisa por completo e será que eu posso pôr o caixão aqui em cima acho que é mesmo é suplano temos então o nosso novo caixão fixe a única coisinha construída no meio de tanta ruína a sério e eu vou ter que mandar isto tudo abaixo tem a noção disso que é para poder construir outra vez o castelo a parte boa é que nós temos estes prefeitos que já são enormes e não temos de estar a construir tudo individualmente mas acho que existe essa possibilidade se nós quisermos porque nós temos ali aqui algumas paredes que podemos construir então vamos lá ver o que é que o Vadim precisa de nós já que ele venha na nossa direção e mais uma vez o sol está mesmo quase a aparecer Vadim o que é que tu queres da minha pessoa meu querido amigo e o que é que aconteceu? é bom que você me acordou então meu amigo nós podemos lidar com o castelo depois bem nós temos até que cuidar com a luz do sol obrigado obrigado meu amigo infelizmente nós só vamos poder ver esta missão quando o jogo completo estiver disponível o que eu espero que seja em breve porque eu estou mesmo curioso em ver muito mais do jogo nós podemos continuar a jogar a completar as quests azuis que devem ser quests secundárias ou então podemos continuar a construir o nosso castelo e já agora se eu vier ao jornal que tipos de quests é que nós temos? então a única quest que eu tenho é o grass roots que é voltar ao castelo e continuar a construção não existe mais nenhuma coisa que eu posso fazer no momento bem, nós temos imensos materiais ah, isso é capaz de dar jeito sim, mas até o momento não é bem uma coisa que tem sido muito mau porque não parece que haja limite de peso quer dizer, existe 500 de limite de peso eu estou quase mesmo no limite posso tentar é construir o meu baú aqui é, muito louco e até se quiser posso construir outro do outro lado deixa lá ver se eu posso simplesmente construí-la aqui no chão não, nós precisamos de colocar um chão por baixo desta claro, agora eu não vou estar aqui a tentar expandir muito sobre isto sobre o castelo por isso eu penso que eu possa construir logo um chão ligado aqui a isto no momento só posso construir este chão aqui ao lado porque ali tenho que mandar o resto das ruínas e eu só quero ver realmente como é que a forja se vai aparecer oh bom homem, tu estás morto, é normal areia? ah, colecionar 5 de areia estou no rio a única coisa que eu encontrei de areia ainda foi só um ah, está aqui mais ok, só tinha que vir mais perto da areia também vamos agarrar aqui algum barro já, existe mesmo muita areia aqui bem, temos que arranjar escravos homem e a 19 de areia deve ser mais do que suficiente por isso vamos aqui selecionar tudo e vamos então construir felizmente não temos de estar à espera simplesmente aparece aqui o nosso vidro pronto e a partir daqui nós podemos então criar o nosso castelo como nós quisermos não há qualquer limite a partir daqui provavelmente aquilo era só mesmo para podermos construir janelas porque aqui podes ver temos então algumas ideias para os andares as paredes que nós temos aqui para colocar escadas telhados luzes decorações e por aí afora e aqui deste lado claro temos só os pré-fabricados os caixões ou os objetos especiais e tudo o que já vimos está separado em todas as suas abas por isso se eu quiser imaginemos construir um coisa aqui para não estar totalmente às escuras quando eu estiver a dormir à noite eu posso simplesmente chegar aqui e colocá-lo aqui e agora ah não tenho metal será que eu posso construir metal porque eu tenho alguns iron ore por isso se eu selecionar aqui cool iron bar será que eu posso vamos aqui construir só um só para experimentar se eu posso construir então agora aquilo com esta barra de ferro já posso e agora tenho luz então aqui para o meu caixão para eu dormir à vontade e eu só estou à espera que fique dia para ver como é que vai ser o resto das coisas bem agora assim ninguém pode me ver a levantar não é? estou portido eu posso querer me dar de roupa e assim ninguém me vê me dar de roupa não é? porque assim estou portido eu não quero que me vejam nu eu tenho vergonha eu sou boa e pálido eu preciso apanhar algum sol ah ok já se começa a ver ali alguma claridade do sol não admira que se calhar o castelo dele tenha sido aqui porque é para protegê-lo do sol já claramente já amanheceu a noite está a descer o sol está a subir nós estamos um bocado protegidos por causa da área que nós estamos agora eu só quero ver o dormir como é que é o dormir será que eu já posso descansar uma noite inteira ainda diz-me short rest e long rest ah a luz a luz está-me a queimar oh boa boa agora posso simplesmente carregar no H para esperar até à noite e passar então toda esta luz do dia que claramente me queria matar ah noite doce noite bem vindos irmãos bem gamers como o jogo não é mesmo muito grande a demo eu em vez de deixar para outro vídeo fazer a escolha de poupar o ladrão ou de consumir o sangue dele para ver qual é a diferença e qual é os pontos que eu ganho eu vou fazer neste mesmo vídeo por isso vamos lá poupar o ladrão então ganhamos a beneficação um ponto basicamente ele vê-nos como um líder benevolente e já agora a reação do nosso irmão bem é diferente a ele é que mata o ladrão então e consome-lhe o sangue nós não e acabámos por beber na mesma mas não foi a nossa decisão mas gamers eu vou ficar por aqui em Vampire Dynasty o que é que tu achaste de este RPG de vampiro estás interessado em experimentar este jogo se estás vai à página do Steam e adiciona ele à tua lista de desejos que foi o que eu acabei de fazer enquanto estava a gravar este vídeo porque eu realmente estou interessado em ver o produto final talvez seja mesmo um grande RPG desconhecido que vale a pena o teu tempo e claro se gostaste do vídeo deixa o teu like vai ajudar imenso se for de novo se inscreve vê os links que eu deixo fixados no comentário e no topo da descrição eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar e no topo